Tá bom, é uma pegadinha, é uma pegadinha Pegadinha do carai Vai quebrar o portão Oi meu irmão, vai quebrar meu portão? Oi, desculpa O que é? Desculpa? Cadê a campainha do barraco? Não tem campainha, amor Batei no pau, uma hora pra chegar no bagulho Oi? Uma hora pra chegar aqui Não tô entendendo, por que eu tô nervoso? Não, não, não tô nervoso, senhora, posso me apresentar? É que eu tava procurando a campainha Não tem campainha justamente pra... Tô aqui, só dentro da quebrada Vocês não tem medo disso aí cair na cabeça de vocês, não? Medo do quê? Olha como é que tá isso aí, tudo estourado Isso mesmo? Não, eu acho que isso aí não cabe a mim arrumar E muito menos a senhora Chada Que eu sou olheiro, tá? Olheiro de quê? Olheiro aqui, no bairro da quebrada Deixa eu falar com a senhora, dona Tangerina O negócio é o seguinte Dona Tangerina não Primeiramente, meu nome é Cristina Dona Cristina Dona Tangerina, dona Cristina, tudo igual Denúncia Denúncia de quem? Ah, portão todo fodido aqui O portão é meu, problema meu Não, eu sei Calma, dona Sabambaia A senhora tá toda... Sabambaia é seu rabo Então trocar ideia com a senhora de boa Ó, sujeira no portão Pega a vassoura e varre se você tá incomodado Olheiro da quebrada Olheiro da quebrada? Olheiro, eu venho aqui pra... Aqui na quebrada não tem olheiro Tem dono da boca Bonita Linda Olha a sua rasqueira limpa Mas é dele, não é minha Sim, querida Mas olha a outra ali Olha aqui O que você tem a ver com isso? Aqui, isso aqui ninguém consegue ver Parece prisão Meu irmão, consegui Pega um pincel e vem pintar Eu sei, amor Eu tô falando assim Ó, ó Tá todo... Toma meu portão, meu irmão Tá louco? Surtou? Não, coração Deixa eu... Coração, caralho Manda coração Ô, meu amor Esse barulho de manhã acorda Tem pessoal reclamando Vizinha, coisa mais linda Casa bonitinha É linda, linda Se é dela ou se ela paga aluguel Não, aí eu não preciso Aí a senhora já é fofoqueira Aí a senhora é fofoqueira Você fez uma merda pra mim? Não, então... Eu nem sei quem você é Não, no meu portão Fala mal do meu portão Você leva e traz Você é por todo E assim, se me der os cinco minutos aqui Vai dar... Cinco minutos o quê, meu irmão? Eu tô falando com você de boa Calçada sua tá podre Ah, mas a calçada é minha O que você tem a ver com isso? Fala baixinho O que eu tô falando, rapaz? Calma aí Abaixa da égua, rapaz Você vem aqui na minha porta Uma hora dessa Gritando meu portão Frescando com a minha cara Ô, Samambaia Deixa eu falar com você Mas pera Ô, coração Mãe é Samambaia, o caralho Meu nome é Seissa Como? Seissa Jesus Dona Seissa Pronto Saiu o outro Deve ser tua amiga É, minha vizinha Que isso Se você for frescar aqui Tu vai apanhar aqui também De mim, Débora É questão de... Ah, pofoqueira Deixa o... Negócio... Ó, tem um piloto aqui Querendo causar Querendo causar Você, Samambaia Deixa eu te falar Calma, eu sei Fala a Samambaia É um jeito carinhoso Carinhoso Ai Tá bom E fala baixo Que eu tô falando Fala baixo Fala baixo você, rapaz Tá, porque a senhora Tá toda se... Você tem noção Calma, dona Tangerina Fazer com você, rapaz O que é que a senhora Você tá louco? Ah, a senhora tá perdendo a voz Tô perdendo, eu vou perder o suízo Tá bom Eu vou conversar com o vizinho aqui Vá pra baixa da égua Conversar com quem você quiser Tudo bem Não na minha torta Tá bom, pode entrar Tá bom Pode entrar aí Caralho Tá bom Pode entrar Eu sei que eu ia passar pra lá Vai, pra baixa da égua Pra onde você quiser Eu sei, calma Oxê Vai Todo bem Tudo bem Tudo bem Eu só queria Deixa eu só falar Pera aí, pera aí Tá bom É uma pegadinha É uma pegadinha Pegadinha do caralho Deixa eu colocar Ah, ai, ai, ai